Jacaré, jacaré E pra você não esquecer É mais uma dolipera Ai, esses playboy que não dão conta de você Vem pro peãozão que cê vai ver o pau comer Amor, a luz da lua e a pele na sua Nós dois lá no mato, a noite continua Vem, vem, vamos fazer bebê Vou soltar foguete sem parecer com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de merda Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Mas tenha senha que os playboy ficar maluco Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Dançou mais um beat, chaca, santo, beat Lua, pereira e novinha, ganchilinho Lá desses playboy que não dão conta de você Vem pro peãozão que cê vai ver o pau comer Amor, a luz da lua, minha pele na sua Nós dois lá no mato, a noite continua Vem, 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 vem Vou soltar foguete sem parecer com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de merda Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto Nós tem a senha que os playboy ficam maçãs Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Nós tem a senha que os playboy ficam malucos Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Não é só mais um beat, chaca só do beat Do roteireiro a iguinha com o xilique